Quando surge Família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar desse empate que tivemos ontem entre Guarani e Palmeiras, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. E ó, apesar do placar em branco, não foi um jogo com cara de 0x0 não, muito pelo contrário, o Palmeiras jogou muito mais que o Guarani, merecia ter vencido a partida, criou muito, criou mais de 20 oportunidades, foram mais de 20 finalizações ao longo dos 90 minutos, pênalti perdido, também no finalzinho ali, aos 45 do segundo tempo, era o gol da vitória ali, o Alain acabou sofrendo o pênalti, ele mesmo bateu e caprichosamente a bola acertou na trave, então daqui a pouco vocês vão ver praticamente todas as principais chances criadas pelo Palmeiras e também temos que ressaltar o goleiro do Guarani, que foi o melhor jogador em campo, o Álvaro, pegou tudo, então o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, na minha opinião, quero, claro, a opinião de vocês aqui, claro que muita gente vai falar também que não aproveitou as oportunidades, o que não deixa de ser uma verdade também, então por isso que eu quero a opinião de vocês, e vale ressaltar também que nos últimos dois jogos do Campeonato Paulista, que o Palmeiras tinha disputado, que foi lá atrás, antes mesmo da disputa da Libertadores, onde o Sub-20 acabou caindo na primeira fase, tinha jogado lá atrás, vocês vão se lembrar, contra Ituano e Novo Horizontino, e o desempenho do Verdão nesses dois jogos havia sido criticado por parte da torcida, principalmente no jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras venceu por 3x1, jogando em casa, mas jogou mal, né, então o desempenho não foi legal, e agora o desempenho, curiosamente, né, o desempenho agora contra o Guarani, apesar de um empate, a gente pode falar que o desempenho da equipe comandada pelo Lucas Andrade foi bom na questão de criação, de chegada ao ataque, né, mas, como eu falei agora há pouco, não concluímos um gol, claro que isso precisa ser corrigido. Vamos falar também da escalação que o Lucas colocou a campo, um time diferente em relação ao jogo contra o Botafogo, principalmente na semana passada, né, a gente lembra que o Sub-20 ao viver de disputa também o Campeonato Brasileiro da categoria, estamos na semifinal, inclusive, no domingo agora, às 11 horas da manhã, lá no Brinco de Ouro também, Palmeiras parece ter gostado do gramado ali, que estava muito bom realmente em Campinas, então vai mandar o jogo de ida do Campeonato Brasileiro, no derby, contra o rival, é um jogo, anota na agenda aí, próximo domingo, 11 horas da manhã. Então é claro que o Lucas Andrade preservou alguns atletas, né, muitos deles ficaram no banco de reservas, apenas três titulares, que são considerados, assim, titulares incontestáveis, começaram a partida lá em Campinas. O Kaique, que é um goleiro, o Michel, que é um zagueiro que precisa, de certa forma, readquirir o ritmo de jogo, porque ele ficou parado um bom tempo, lesionado, e o Kevin, que desceu novamente, então se o Kevin desce, ele tem que jogar, né, não faz sentido nenhum se desceu o Kevin do profissional e poupá-lo no Sub-20, né, então foram os únicos três atletas que atuaram como titulares lá em Campinas. Todos os outros que iniciaram no banco e entraram ao longo da partida, também são titulares, mas não começaram, né, como eu falei, entraram ao longo do segundo tempo, né, mais o Riquelme, que não é um titular absoluto, mas também entrou. São sete mudanças ao todo no Campeonato Paulista e o Lucas Andrade utilizou todas. Só dois atletas que são considerados titulares absolutos hoje que não estiveram nem no banco, o Ednei e o Pedro Lima. E aí o Pedro Lima me preocupa um pouco, não sei vocês, mas na semana passada teve uma notícia ali que o Verdão poderia emprestá-lo para um time de segunda divisão de Portugal e isso revoltou demais a torcida e aí no dia seguinte o Palmeiras disse que já repensou, que parece que não vai mais ter negócio, mas, coincidência ou não, no jogo seguinte aí da categoria Sub-20 ele não aparece entre os relacionados nem mesmo no banco, né, repito, os titulares foram poupados, sim, mas ficaram no banco. Pedro Lima nem entre os suplentes, então vamos aguardar para ver se o nosso Camisa 8, que vira e mexe é capitão do time, de vez em quando é o Pedro, de vez em quando é o Michel, vamos ver se ele estará à disposição no derby de domingo, tá? Então daqui a pouco tem a escalação que o Lucas Andrade trouxe a campo e claro, vamos trazer também os melhores momentos da partida, vocês vão ver como o goleiro adversário brilhou, como o Palmeiras perdeu grandes chances e claro, o pênalti perdido pelo Alain no finalzinho. Bom, o Lucas Andrade então iniciou com a seguinte escalação, o Kaique no gol, com o Gilberto na direita, o Arthur na esquerda, reparem que a escalação, mesmo com, entre aspas, aí os reservas, né? Se é que dá para falar que determinado jogador é reserva, outro é titular, porque a gente sabe que no Sub-20 o time varia muito e muitos desses atletas que jogaram contra o Bugri já foram titulares em pelo menos uma parte do ano, né? Então repetindo, Kaique, Gilberto, Arthur, na zaga, o Michel ao lado do Vitor Reis, uma zaga interessante, né? Porque são dois atletas que costumam herdar a braçadeira de capitão em suas categorias, então uma zaga de muita liderança, Michel jogou só meio tempo, depois entrou o Pedro Felipe no intervalo. Vamos lá para o meio campo, o Patrick, inclusive o Patrick foi expulso no finalzinho ali, foi bem no final mesmo, não comprometeu em nada, vai ser desfalque na semana que vem contra o próprio Guarani, é como se fosse o segundo turno dessa nova fase, né? Palmeiras, Novo Horizontino, Ituane e Guarani no grupo, Palmeiras e Bugri lideram com sete pontos, ganhos cada um, e aí com zero ponto, pelo menos por enquanto, vão se enfrentar ainda Ituano e Novo Horizontino. Então o Patrick ao lado do Figueiredo, repito, né? Figueiredo, grata revelação aí dos últimos anos na base ao Viverde. Olha o ataque, os quatro atacantes. Caoa Santos, que até pouco tempo atrás era titular, no jogo passado contra o Botafogo o Luíde entrou em seu lugar, Daí o Thales recuou um pouquinho, Caoa acabou virando banco, nem entrou naquele 4x0 contra o Botafogo, então Caoa jogou ao lado do Kevin, do Estevam e do Juninho. Juninho fez dois gols contra o Botafogo, agora usou a camisa 9 aí, e aí no segundo tempo entrou aqueles que a gente está acostumado a ver, né? Que a gente acostumou a ver entre os titulares, Ian, Leo, Thales e companhia. Lembrando que o Palmeiras com esse resultado perdeu o 100% de aproveitamento na competição. Até então, antes do jogo contra o Guarani, havia sido 12 jogos disputados com 12 vitórias. Incrível a campanha palmeirense com um empate, como eu falei, a gente perde o 100%, mas não perde a invencibilidade. Vamos lá com as inúmeras chances do Palmeiras com o Arthur, bem participativo no começo, cruzamento dele, cabeçada do Michel para fora. De novo o Arthur, foi até a linha de fundo, tocou para trás, Estevam também para fora. E agora, jogada do Kevin, finalização de quem? Arthur, novamente chegando bem à frente, parando no goleiro do Guarani, primeira grande defesa do Álvaro, que pegou também chute do Estevam de direita de fora da área. Vamos lá para o segundo tempo, o Caô Santos teve duas boas chances na sequência, as duas na cara do gol. Primeiro bateu fraco, o goleiro pegou, e depois ele tentou o cantinho, bochecha da rede ali, mas a bola caprichosamente passou raspando a trave. Teve chance também do Patrick, cruzamento na medida do Gilberto, mais uma vez parando no goleiro. O Luíde, que entrou no segundo tempo, perdeu seu gol também, estava difícil o lance. Riquelme Felipe, mais uma defesa do Álvaro, e aí até chegarmos no pênalti, sofrido pelo Alain. O próprio Alain pegou a bola, bateu, ele é o cobrador do time mesmo, mas acertou o travessão. E aí no finalzinho, o Gilberto, ali é praticamente pênalti para ele, mas parou no Álvaro também. Bom, tá então, se você gostou do vídeo, gostou do desempenho do Palmeiras, apesar do empate, deixe o like aqui embaixo, já compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta, que é sempre muito importante, é muito legal também o comentário de vocês. Então é isso galera, tamo junto, valeu, até mais!